o balnearismo e as práticas balneares no litoral lentejano. Isto, portanto, na viragem do século XIX para o fim. Os banhos de mar começaram a divulgar-se ainda no século XVIII, quando a talaçoterapia se difundiu em associação com os novos conceitos naturalistas aplicados à medicina. As instâncias balneares inspiraram-se no modelo das termas do interior, mas dessacralizaram-no e deram-lhe uma orientação fundamentalmente hedonista. A prática dos banhos marítimos foi iniciada pelas elites dos países mais envolvidos da Europa, a Inglaterra, a Alemanha e a França, e começou a difundir-se em Portugal cerca de meio-século depois. No entanto, em Lisboa, os banhos salgados já eram notados pelos viajantes estrangeiros no fim do século XVIII, em praias como Pedroço e Junqueiro. Às 4 ou 5 da manhã, grande quantidade de gente dirigia-se em botes para esses locais, botes que, como veem, eram produzidos de cortinas para as pessoas se poderem mudar. Um curioso texto de literatura de Cordel, publicado em 1811, em Lisboa, apreciava os banhos como panaceia para todos os maus, afugentando, passo a citar, afugentando os herpes, expelindo flatos hemorroidais, rebatendo os vómitos, engordando os tísicos, aplainando os corpundas, endireitando os vesgos. No fundo, versão popular do discurso científico que via a utilização clínica da água como meio de cura de inúmeras doenças que hoje diríamos dos foros dermatológico, reumatológico, venerológico, infeccioso, psiquiátrico, etc. A tuberculose pulmonar, um dos maus mais temidos antes do aparecimento dos modernos antibióticos, era combatida nomeadamente através da frequência da praia, onde os doentes usufruíam dos efeitos benéficos do ar marítimo. No estudo do início do século XX, figuravam para esse efeito as distâncias balneares do litoral lentejano, Sines e Vila Nova de Muitos. Em Sines, o industrial corticeiro catalão José Pratos, Sines foi um porto onde a indústria corticeira se desenvolveu de sobremaneira, na segunda metade do século XIX, já começando na primeira metade do século XIX. Este industrial corticeiro catalão, José Pratos, desenvolveu, portanto, pequena atividade nesta vila e deixou em testamento um palacete e a fábrica para sanatório. No entanto, desde há muito que a população camponesa descia até ao mar nos dias 24 de junho, nascimento de São João, São João Batista, claro, e 29 de agosto, martírio de São João, para os banhos que incluíam os gados. Nesta imagem nós podemos ver o banho dos gados junto à ilha do Pessegueiro. Portanto, as ovelhas, as cabras. A presença dos animais acabaria por ser proibida por motivos higiênicos, já a entrada à segunda metade do século XX. Em Milfonte, Salme Graves, Zamborjeira, e em toda a costa, entre Porto Covo e Algezur, estes banhos têm antiga lembrança. Especialmente o banho do 29, que valia por 9, constituía uma prática e um ritual anualmente repetidos. Ao banho da manhã de São João, acorria, por exemplo, às Zamborjeiras, gente de várias freguesias do Conselho. E o do 29 acabaria por dar origem a uma feira, que contribuiu para a formação da própria povoação, formação e crescimento. Estes festivos banhos santos, de remota tradição pagã, com músicas e danças, que se prolongavam a noite fora, mantiveram-se até há bem pouco tempo. Sobre o pesqueiro, o médico Francisco Luís Lopes, um médico siniense, em 1849, escrevia, no princípio de setembro, se não me engano, e ele enganava-se porque era no fim de agosto, mas, portanto, no princípio de setembro, se me não engano, faz sair uma vigília que é concorrida dos arredores e dos banhistas que se albergam pelas velhas casernas da fortaleza comunista, cínica e anarquicamente. Oh, que rumaria! Por meados do século XIX, Sines gera a estância balnear mais conhecida do litoral lentejano. O mesmo médico, Francisco Luís Lopes, deixou uma esclarecedora e saborosa descrição dos banhos e dos banhistas de Sines por meados do século XIX. Diz ele, escreveu ele, de verão há mais animação na vila, especialmente de agosto a novembro, pela concorrência de gente que vem a banhos. Uma centena de alentejanos e alentejanas vêm aqui anualmente a pagar no mar os arredores do sertão. A maior parte por doença, poucos por dandismo. Chegam a armar-se na praia vinte barracas de banhistas. Les banhais, em geral, apresentam-se pela manhã a tomar os banhos sem costume. Cada um veste a trapagem mais ruim que tem e, a falar a verdade, à entrada e saída da água, dão de si uma vista muito pouco agradável. Posso asseverar aos meus curiosos leitores que, em despeito de toda a minha mais perspicaz atenção, nunca pude-lhe obrigar sequer uma polegada de alvura no pé ou no cachaço de uma das nossas venas alentejadas. Como escreveu Corbin, em relação ao vestuário usado para o banho, o pudor e o medo da violação ocular exigiam o fato de banho. Que aqui não era bem o fato de banho, era a trapagem mais ruim. O tom chucarreiro com que o Francisco Luís Lopes aprecia o ar nada grácil das banhistas de Sines, da sua rusticidade, é ligeirado por uma nota de pé de página. Há muitas exceções a esta, como a todas as regras, Sines este ano, foi visitada por numerosas senhoras e cavalheiros, gente muito luzida da província, de Loçania e Grande Tom. Porto Covo era, por nosso autor, o rendezvous dos banhistas subalternos. Essa característica de estância baldinhar secundária é repetida em 1880 por Pinho Leal, que a diz bastante concorrida de gente pouco abastada e dos que não querem figurar. A frequência da praia era percepcionada socialmente como uma prática civilizada, no sentido de um comportamento que envolvia distinção social, mas as praias distinguiam-se pela qualidade urbana e pela oferta de condições de conforto, sendo naturalmente caracterizadas segundo a condição social dos seus frequentadores. Dona Maria das Douros Cabral Parreira Lobo de Vasconcelos, uma pessoa das elites de Santiago de Cacém, nascire em 1887, frequentadora de Sines, deixou-nos as suas memórias de infância. Antes da partida, isto, portanto, é praia de Sines, antes da partida para Sines, as crianças tomavam uma horrível purga de limonada de citrato de magnésio e passavam o resto do dia a dieta insípida de caldo de frango sem sal e caldo de pão torrado, acabando com uma perna de frango e arroz branco deslavado. E poucas décadas depois, em Odmir, antes da partida para a praia, os banhistas, especialmente as crianças, eram purgados com um pister. De facto, praia e medicina não deixariam de andar ligadas, pelo menos nesta altura. Nestes banhos terapêuticos e profiláticos, não se nadava. Era uma imersão rápida, reativa, sufocante na água fria, nos primeiros dialbares da manhã. Isto é, Vila Nova de Mil Fontes, os banhos na Praia das Furnas, reparem no medalhão à esquerda, embaixo, o banheiro. Portanto, sem longas permanências na praia. O banho salgado continuava a ser um momento particular, intenso e paradoxal de contacto com o estranho e assustador elemento marinho, como conta Dona Maria das Dores. À hora de irmos para a praia, a hora de irmos para a praia era sempre antes das sete da manhã. Às sete e meia, ou mais tarde, entrava-se na barraca para mudar os fatos. Depois, estava-se cá fora um bocadinho a arrefecer e já ruxos de frio, de mãos dadas com o banheiro Augusto, duas de cada lado entrávamos no mar. Tomávamos o primeiro mergulho entre aflições horríveis e medo, o frio da água, um horror. Depois, outro mergulho. E mais outro. Depois de cinco mergulhos, o banheiro dizia, tem a abonde. E triunfante, com os casibeques e todas as fraldas agarradas ao corpo, vínhamos para fora. Antes das oito horas, estávamos em casa. Fazia muito mal do sol depois do banho. Por esta altura, as pessoas ricas iam, portanto, para o banho com o seu banheiro, contratado, prático local, que conhecia os sítios e os perigos do mar e que levava pela mão os banhistas para a água. O banheiro, enquanto mediador entre o banhista e o elemento marinho, era uma figura imprescindível. A temporada na praia tinha todos os aliciantes da sociabilização das elites, cuja agradável lembrança perdurava até o ano seguinte. O convívio com algumas poucas famílias locais, como em Sines, os Pidwell, portanto, era uma família de origem inglesa que tinha vindo exatamente para instalar a indústria corticeira, portanto, ligada à indústria corticeira e que ele ficou. E que no fim do século XIX era, de facto, uma das famílias importantes. O seu palacete e tal. Vivia com aquele isolamento próprio daquelas elites que vinham do norte da Europa, mas davam-se depois com as elites locais e com os banhistas. O convívio com algumas poucas famílias locais, como em Sines, os Pidwell e outros frequentadores, os piquenicos no farol, os bailes no seleto, Clube Farel, ao Serão, todas as quintas-feiras e domingos, durante os meses de agosto e setembro, faziam parte dessa sociabilização. Os passeios e as atividades de cunho esportivo, como as regatas, podiam ocorrer. Isto é, em 1913, no Rio Mira, um passeio à tarde. Vê-se ao fundo um miato da Caputagem. Vinha fazer, enfim, carregar mercadorias. Isto é em Sines, está tirado da ilustração portuguesa. Uma visita, um passeio a Sines, de gente de Lisboa, e depois o desporto. O atropolo, aqui as barcas de trabalho que davam também para fazer regatas. esta imagem é curiosa porque há aqui uma figura nesta fotografia que é este senhor aqui que tinha nessa altura 15 anos e que se chamava Almada Negreiros. Os passeios e as atividades de cunho esportivo como as regatas também podiam ocorrer. Como disse, a promoção da cultura física, da ética, da vida saudável teve grande difusão no início do século XX, nomeadamente através dos jornais. aliás, este Almada Negreiros tinha família lá. Portanto, havia alguma relação, como sabem, parte da família era da Austrela e, portanto, havia uma certa relação com a Vila Nova de Mil Fontes. Havia uma outra figura, o Brito Camacho, que foi primeiro ministro no primeiro governo republicano e que teve a ver também com o turismo, um homem relacionado à institucionalização do turismo, que também ia para lá passar férias, para Vila Nova de Mil Fontes. Entrada o século XX, a afluência da praia tinha aumentado e tinha-se popularizado dentro da tendência de alargamento dos banhos a outros grupos sociais que não apenas as elites. Observada um pouco por todo o lado. em 1910, um professor oficial de Sintes pedia à Câmara para construir em terreno municipal uma barraca destinada às pessoas que vinham a banhos e se despiam e vestiam-se junto às pedras, acabando assim com o hino decoroso espetáculo de homens e mulheres a despirem-se promiscuamente ao ar livre sem o menor resguardo. Outros equipamentos de apoio balnear, como os banhos quentes, de explícito propósito terapêutico, apareceram perto da viragem do século. Se compararmos os vários pontos portuários, costeiros, onde o mundo do ócio veio encontrar o do trabalho, notamos à partir de algumas diferenças. A dialética entre o ócio marítimo e os usos estritamente portuários desses espaços podia mesmo resultar conflitual. A Praia de Sintes, na viragem do século, redes, fábricas, barcos, uma grande confusão e confusão que também sucedia mesmo durante a época do verão. Nós, neste postal, vemos as barracas dos banhistas e vemos as companhas dos pescadores e vemos os burros, pelo menos 4 ou 5, e barcos, inclusive, os avieiros, que remete para outro facto, que é as migrações dos pescadores ao longo da costa. E, portanto, há toda esta promiscuidade que se tornava frequentemente conflitual. Quando os banhistas de Sintes começaram a frequentar a praia, encontraram aí, portanto, uma asaf, uma pesqueira que incluía barcos, redes, salga do pescado, enfim, o antigo mundo marítimo. A limpeza da praia passou, a certa altura, a ser objeto de preocupação, uma vez que o impacto económico da afluência balnear se evolumava e novos conceitos higienistas se o exigiam. Acompanha na praia. Em Porto Covo, Pessegueira e Mil Fontes, de espaços marítimos pouco intensamente ocupados e entropizados, havia lugar para um uso fruto balnear pouco conflitual, uma vez que as praias de banhos não coincidiam com os espaços de trabalho. De resto, a afluência balnear tinha localmente impactos económicos, sociais e arquitetónicos urbanísticos. A tradicional pluriatividade da população via-se acrescentada com mais um elemento, o apoio em habitação, alimentação, enfim, uma multiplicidade de serviços aos banhistas. Portanto, a chegada dos banhistas, embora pudessem não ser assim em grande número, tinha um impacto significativo já nessa altura na vida das pessoas. O próprio pescado via a procura intensificar-se com a chegada dos forasteiros, o que, sobretudo nos pequenos lugares, era significativo para o ganho familiar. No período entre guerras e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, a praia entrou avassaladoramente na cultura ocidental do ósseo, favorecida pelo desenvolvimento dos transportes e pelo acesso de cada vez maior número de pessoas a férias pagas. O imaginário do mar associa-se a novo culto da imagem do corpo, o sentido da regeneração periódica do corpo e do espírito, a libertação da densidade e da positividade do cotidiano, os rituais em volta do corpo que levam à mise en scène de símbolo. A moda da praia tornou-se, de facto, um fator importante para a consolidação do turismo moderno. A fase prototurística, a proto-história do turismo, caracterizada pela dimensão elitista do fenómeno e a quase ausência de estrutura especializada deu lugar ao turismo de massas e, localmente, também a designação comum de banhista ligada à noção primordial de banho, manteve-se até a bem-entrada a fase do turismo de massas. Muito obrigado. Obrigado.